E aí, eu falo aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo pra gente falar sobre eFootball 2024, tá, rapaziada? Sobre eFootball 2024, fazer umas perspectivas para o futuro, né? Para o futuro, para o próximo jogo, entre aspas, da Konami, né? Próximo jogo, entre aspas, porque a gente sabe como é que vai funcionar. E não muito diferente do que funcionou no último ano, mas pelo menos para a próxima versão eu tenho um pouco mais de perspectivas positivas em relação às anteriores. Porque, é claro, a próxima versão em específico promete muitas coisas e diz que vai chegar muitas coisas. Como a própria Master League, que é algo que a gente está nos aguardando tem muito tempo, ansiosamente por tudo isso e muitos outros conteúdos. E um deles eu vou especificar pra vocês, mostrar pra vocês no vídeo de hoje, que é sobre uma novidade gráfica sensacional que deve sim estar presente na próxima versão. Não uma novidade gráfica, mas sim um novo recurso que será extremamente melhorado, tá, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês, é que se diz tudo a propósito de gráfico e vamos explicar e vamos entender melhor como é que isso vai funcionar. Então lembrando, desde o começo do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo, tá, rapaziada? Estamos trazendo poucos vídeos aqui no canal recentemente, mas, cara, juro pra vocês que a partir dessa semana nós iremos tentar trazer vídeos, se não diários, pelo menos dia sim, dia não, fechou? Então se você curte PES, curte FIFA, UFL e GOLs e quer saber de todas as novidades, não esqueça de se inscrever pra não perder os próximos vídeos que estão pra sair ainda essa semana, fechou? Então vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre o iFootball 2024. Como vocês sabem, o jogo não tem dado grandes perspectivas de melhoras, principalmente devido ao alto número de jogadores que entraram novos no jogo exclusivamente nesses últimos meses. Porém, a última atualização que saiu, 2.4, renovou um pouco mais a esperança das pessoas que estão, sim, ansiosas por melhorias futuras, né, cara? Já que, lembrando, o jogo, apesar de ser free to play e contar até com um alto número de jogadores em compensação a quando foi o seu lançamento, ainda não agrada a maior parte do público, né, rapaziada? Então, sim, temos muitas e muitas melhorias que podemos estar sendo colocadas e incluídas já na próxima versão do 2024. Inclusive, eu pretendo trazer alguns vídeos futuros, trazendo notícias e até sugestões para o que podemos estar vendo de novo, para estar melhorando ainda mais a franquia no geral. E uma dessas melhorias, cara, são sim no sentido gráfico. Como vocês sabem, o Konami tem colocado recentemente, nessas últimas atualizações de volta, aquelas expressões faciais. Cara, aquelas expressões faciais, aquelas mesmas. Quando saiu o jogo lá em 2021, cara, foram memes e memes, né, cara? Porque estavam horrendas, estavam absurdas, as expressões faciais estavam tenebrosas, né, cara? E muitos memes nas redes sociais estavam sendo feitos com essas expressões faciais que estavam muito mal feitas, né, cara? Muito mal produzidas. Então, visando isso, é claro, a Konami querendo que não ocorra mais tantos memes assim que... Mano, pelo menos no cenário do jogo não é fale bem ou fale mal, mas fale de mim. E quanto mais mal a galera falar, mais sim a galera vai meter o pau no jogo, né, cara? Então é claro que Konami visando isso e não querendo que o seu jogo continue sendo usado como chacota nas redes sociais, tirou essas expressões faciais. Então, se vocês entrarem... Agora até melhorou um pouco, que eu vou explicar pra vocês, mas se chegasse uma época do jogo e vocês entrassem no jogo e dessem um replay na cara do jogador, eles não faziam quase nenhuma expressão facial, né, rapaziada? Era simplesmente um rosto estático, porque as expressões faciais estavam tenebrosas. E nessas últimas atualizações, algo que pode ser observado é que as expressões faciais estão sendo voltadas, voltadas aos poucos, de forma um pouco mais tímida, de forma não tão visível assim, mas sim, dá pra perceber já alguma expressão ou outra ali no rosto dos jogadores. E uma melhoria que está sendo muito trabalhada para a próxima versão, tá, rapaziada? Não só a questão das expressões faciais, mas dos gráficos no geral, no que diz a proposta também de textura e sombras, tá, rapaziada? Vou mostrar pra vocês esses vídeos aqui. Quem não sabe, esse vídeo foi disponibilizado pela SPL, que é uma empresa terceirizada, onde faz, sim, trabalhos de escaneamentos, não só das expressões faciais, mas escaneamentos gráficos dos jogadores para a Konami. Essa é uma empresa também que faz trabalhos para outras empresas. A Konami contratou, sim, essa empresa, essa empresa terceirizada, para realizar trabalhos de escaneamentos nos jogadores que têm parceria com a Konami, né, rapaziada? E eles liberaram esses vídeos que mostram alguns novos exemplos das novidades, dos novos trabalhos que eles estão fazendo, né, rapaziada? Como temos esse aqui, é... De modo jogador fazendo algumas expressões faciais bem interessantes, né, cara? Onde mostra, assim, todos os tipos de expressão, sorriso e tal, expressão de medo. Cara, isso já dá, assim, uma... Mano, já aumenta ainda mais o cartel de melhorias que podemos estar vendo no sentido, pelo menos, de expressões faciais, e não só o número de mais expressões faciais, mas também da qualidade delas, né, rapaziada? Que vocês estão vendo que são expressões faciais muito bem feitas. Aqui já podemos estar tendo essas como exemplo para o EFootball 2024, coisa que eu acho muito legal, caso realmente venha a acontecer. O que é que vocês acharam? Vocês curtiram essas expressões? Eu achei sensacional, né, cara? Eu achei sensacional no grau de realismo muito, muito maior do que o que vimos quando o jogo saiu lá atrás. Isso não preciso nem falar pra vocês. Também temos esse outro vídeo onde mostra mais alguns detalhes, né, cara? Dá pra ver se sim, graficamente, essas imagens são bem parecidas com o EFootball, né, rapaziada? Só pra vocês utilizarem como base. Aí mostra um pouco da luz do sol e tal, das sombras, né, cara? Isso eu acho muito bacana, né, cara? Que é outra ferramenta também que está sendo trabalhada por eles para não só colocar no EFootball, tá, rapaziada? Não é um conteúdo exclusivo pro EFootball, lembrando, mas sim é um conteúdo que eles estão planejando colocar para... oferecer como variedade para os seus consumidores, para os seus clientes. E a Konami, sim, no claro, é um deles. Eles também fazem trabalhos para a Microsoft e muitas outras empresas, né, cara? E sim, essa é uma empresa terceirizada pela Konami, né, rapaziada? Então podemos sim estar tendo feitos trabalhos como esse dentro do EFootball 2054. É claro que ainda é muito pouco, ainda estamos muito cedo pra gente falar sobre tudo que vai chegar nesse novo jogo, nesse novo jogo entre aspas, né, rapaziada? Mas eu sim espero muitas melhorias, tá? E é claro que eu vou trazer todas essas melhorias pra vocês, não só nas próximas semanas, mas também nos próximos meses. No que se aproximar um pouco mais do seu lançamento, que deve correr lá pra setembro ou outubro, né, cara? Então se você não quer perder nada, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá, rapaziada? Pra não perder nenhuma informação, nem nenhum vídeo novo de tudo o que for saindo de novo sobre esse e outros jogos de futebol. Eu fico no praquê, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e... Falou!